Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia Automecânica, eu esqueci do 4x4, pois nós somos uma oficina especializada nas caminhonetes brutas deste nosso Brasil, varonil, principalmente da linha Toyota. A galera fica aí querendo, não sei o que fazer, só fica querendo, fica desesperada, fica empolvorosa. Mas moçada, nós somos uma oficina que começou como especializada Toyota, olha aí, era Águia Autosserviço especializada Toyota, beleza? Hoje nós somos a Águia Automecânica 4x4, a gente vai evoluindo até o nome. E para mostrar isso, moçada, olha que interessante, vídeo triplo de Hilux. Pessoal, vídeo triplo de Hilux, o que vocês acham? Três Hilux. Começando por essa branca aqui, é uma avaliação pré-compra, o cliente comprou ela e falou, vê como é que está, para mim decidir se eu vou ficar com ela, certo? Aí moçada, essa aqui é a famosa Hilux 2012, certo? É a primeira geração daqueles bicos problemáticos. Enfim, o radiador parece que foi colocado novo, a gente estava olhando aqui fazendo a avaliação do radiador novo, a direção está com vazamento. Então a gente vai fazer o que? Vamos fazer uma avaliação para ele e passar para ele, ele vai ver se compensa ficar com ela ou não, certo? Coifa rasgada. Enfim, aqui moçada, a outra Hilux, essa aqui já é fazendo serviço. Uma Hilux preta instalando o kit altura da águia, moçada, esse aqui é o nosso kit altura, ó. Dois centímetros. Moçada, é porque eu não filmei antes. Eu quero, não deu certo aqui a gente fazer o que? A gente colocar... Era uma troca de óleo que se transformou no kit altura, certo? Eu quero uma hora filmar a caminete antes e depois do nosso kit altura. Já tem vídeos colocando o kit dessas empresas que vendem kit altura aí. Eu quero colocar um nosso, para que vocês possam ver a diferença. Mas aqui moçada, está essa Hilux preta, começou com uma revisão light e ele se transformou. Ah, e outra coisa, olha que detalhe interessante. Ele... Tinha um SW4, tinha um SW4 aqui nesse elevador, ó. Nesse elevador tinha um SW4, bem aqui. Aqui, assim, olha a foto aí, ó. Ela estava aqui. Aí a gente tirou os pneus dela, que é do dono dessa caminete preta, tirou os pneus e trocamos. Aí botamos os VF nessa Hilux e botamos os pneus liso, ou melhor, de asfalto na SW4. E ele falou qual o kit altura agora nela aí, para ficar... Eu falei para ele, ó, esse pneu já estava pegando a SW4. Eu falei para o seguinte, já que eu vou botar na Hilux, ele achou que esse pneu BF estava pegando na SW4. Aí eu falei, então, eu vou fazer o seguinte, vamos colocar o pneu aqui e dar uma erguida nele. Aí da revisão light se transformou também na instalação kit altura da águia. Que é esse aqui, ó. É esse kit altura aqui. E aqui está o milionário, o Mr. Hilux, agarrado na orelha, fazendo a instalação dele, ó. Está vendo? Aí ele, moçada, que milionário. Olha lá. Toda habilidade. Esses 10 dias que eu fiquei fora, eu falava que ele cresceu, moçada. Ele pintou, ele botou bobs, ele esticou. O que você fez? Chapinha? Então, moçada, olha aí. Entendeu? Ele vai instalar o kit altura. O nosso aqui tem que colocar, moçada, tem que tirar aqui e colocar uns parafusos maiores aqui, ó. No prato elevador, no prato almocedor. Colocar uns parafusos maiores, certo? Olha lá, ó. Aí, ó. A gente desmonta, coloca um parafusos maior aqui, soldado e tudo. Acho que eu tenho até aqui no canal, tá? Mas vamos fazer um vídeo explicando mais aqui. E como eu falei que era um vídeo triplo de Hilux, moçada. Essa semi-garbosa tem o vídeo dela. Aqui está a Hilux branca. Flex. Fazendo troca da boia. Aliás, ele tem que ir para o tanque de trocar a boia? Trocar a boia. O que é gasolina? Ah, essa é gasolina, é flex, não? Aí, moçada. Hilux é gasolina, vai trocar a boia. Se bem que eu acho que essa é flex mesmo. Mas não importa. É ciclo-oto. Certo? Então vai tirar aqui o tanque fora. Tirar o tanque fora, né? Vai tirar o tanque fora, moçada. A gente trocar a... A boia dela. Hilux Flex. Essa aqui é 4x2. O cara botou um pneu aqui. Ignorante, hein? Olha esse pneu aí. Rapaz, que pneu ignorante. É um Firestone Destination. É um Firestone Destination. MT. Olha aí. Que beleza, hein? Que beleza. Botou um pneuzão para subir em qualquer... Hilux Flex 4x2. Beleza, moçada? Então é isso aí. Vídeo triplo de Hilux. Essa branca... É uma avaliação. Preta Flex. Ou melhor, preta. Revisão Lite Kit Altura. Ela já... Ah, detalhe nessa caminhonete. Ela já tem Kit Conforto na traseira. Certo? Já tem Kit Conforto na traseira. Então agora vamos colocar o Kit Altura na dianteira. Beleza? E a Flex lá, troca da boia do tanque. Combinado? Vocês se perceberam? A gente lá pintou essa faixa do piso aqui, ó. Como tá funcionando, moçada? A gente tem que ir pintando por partes, né? A gente pintou aquela parte lá. Ampliação. A gente pintou. Aí pintamos aqui agora. Agora vamos pintar daqui pra lá. E daqui... Pra lá. Agora a próxima etapa da... Da pintura. Beleza, moçada? Do BDA. Então é isso aí. Vamos acompanhar certinho que a instalação desse aqui. Kit Altura e da remoção do tanque ali pra trocar a boia. Combinado? Pra fortalecer a nossa amizade... Dá uma bicada no like. Já bicou o like? Agora você se inscreve no canal. Vamos ver se a gente chega pelo menos, moçada. A 70 mil inscritos em 2021. Ou a meta seria 100 mil inscritos. Vamos ver se a gente chega a 100 mil. Não sei. Em dezembro a gente volta a conversar. Combinado? É isso aí. Kit Altura by Águia 4x4 instalado na Hilux. Olha como é que fica aí, moçada. Tá vendo? A gente troca o parafuso. Dá um pingo de solda aqui no prato, no parafuso. Coloca um calço. Moçada, esse calço nosso aqui, ó. Dois centímetros. Excelente. Fica... A caminhonete levanta e fica muito boa. Não força suspensão. Até na hora de montar aqui você vê a diferença, beleza? Então o caminhonete já tinha colocado o montedor conosco aqui, ó. Caiaba. Então tá aqui colocado já esse lado. Certo? Já estão montando o outro lado. Tá aqui o outro lado que tá sendo montado. Olha aí, moçada. O outro lado. O motorcedor... Essa caminhonete já era de cliente... Era de um cliente que... Essa caminhonete é interessante. Ela já era de um cliente que fez serviço conosco. Foi comprada por outro cliente que também faz serviço conosco. Ele olhou assim a águia e falou, não. Você faz serviço lá? Eu falei, faça. Então não preciso nem examinar a caminhonete. Vou comprar ela. Isso aí, moçada. E o cliente comprou. Já comprou, já trouxe aqui. A caminhonete realmente se confirmou muito boa. Então tá aí, ó. Fazendo a extração do kit altura. Como eu falei pra vocês, a revisão light dela já está pronta. Como ela tá levantada... Vou levantar o pescoço aqui. Pra mostrar pra vocês a revisão light. Opa! Vamos lá, moçada. A revisão light. Depois que eu consigo narrar pra vocês, ó. Filtro de ar higienizado. Óleo do motor colocado. Filtro de combustível também prontos. Higienizado, beleza, moçada? Olha aí. Vou baixar agora o pescoço, ó. Vocês vão baixando o pescoço. Tela. Beleza? E aqui no tanque da Hilux Flex, moçada. O Flashneck já lavou o tanque, tá vendo? Protocolo águia, moçada. Lavou o tanque pra tirar a boia. Vocês estão vendo aí, ó. Tanque bem lavadinho. Devidamente higienizado. Todo aquele cuidado pra não cair terra dentro do tanque, né? Olha aí. A ferramenta de soltar... Essa chave, essa porca aqui, ó. Essa coelona aí, ó. Então, moçada, tá aí, ó. E agora vamos pegar a boia. Pegar uma boia original. Beleza? Ser vídeo triplo de Hilux. Esse aí é pros... Pros... Zé Chatonildos. Que ficam reclamando, moçada. Ah, moçada. Para com isso, hein. Reclamar de barriga cheia, hein. Já pensou? Já pensou se aqui fosse especializado Toyota? Fosse uma oficina especializada Toyota. Já pensou o que vocês iam fazer? Imagina. Imagina. Ei, moçada. É isso aí. A Hilux, que começou com a revisão Lite, se transformou numa instalação de kit altura da Águia. Esse lado também já está pronto. Olha lá. O protocolo Águia pintadinho de preto. Tá vendo ali agora? O cliente veio aqui e explicamos pra ele a necessidade da troca do óleo do câmbio. E ele falou, pode trocar também. Aí, moçada. Óleo do câmbio está sendo trocado agora. Olha a cor desse óleo. Olha isso, moçada. Netão, a quilometragem, Netão. Não esquece. Nós gostamos de saber a quilometragem. Vamos lá, então. 179.312. 179.312, moçada. E aqui está o cárter. Com certeza é original. Olha o óleo. Pelo amor de Deus, hein, Messias? Como é que o povo... Moçada, eu ainda queria saber por que as turmas falam que não pode trocar esse óleo. Olha aqui, moçada. Derrama lá, Messias. Vamos ver os ímãs ali. Vamos aqui, moçada. Vamos ver os ímãs aqui no... Vamos ver os ímãs. Olha a cor do óleo. Vocês sabem que ele é vermelhinho. Olha como é que está. E como eu falei, moçada, um dia ainda teremos transmissão de odor pelo YouTube. O cheiro de queimado. Olha só daqui. Eu já estou vendo a altura que está o... A limalha ali naquele... Naquele... Nos ímãs, moçada. Vamos ver aqui, ó. Olha a altura da limalha. Vou até colocar meio de lado aqui, ó. Olha aqui, moçada. Olha aí. 179 mil. Aquele ali. Esse aqui, Messias. Esse está cheio. Olha. Moçada, tudo isso aí é pó de ferro, moçada. Tudo isso aí. Olha isso aqui. Olha aí. Tudo isso aqui, moçada. Nos quatro ímãs, ó. Esse ímã aqui, que geralmente tem menos, já tem bastante acumulado, ó. Esse aqui que tinha mais, vocês viram no começo como estava cheio. Esse aqui, ó. Tudo acumulado. A limalha. Vocês estão vendo? E tem gente que fala que não precisa tirar o cárter fora, que não precisa trocar filtro, não precisa fazer isso aqui. Meu Deus do céu, gente. Tem gente que gosta do mal feito, hein. Tem uns que concordam com a troca, mas... A gente quer trocar pelas metades. Tudo limalha dos componentes internos do câmbio. Agora vamos passar pelo protocolo águia, beleza? Você já conhece. Higienização dos ímãs e do cárter. Então, moçada, da Hilux. Preta. Virou quase uma revisãozinha. Pesadinha. Revisãozinha média, né. Kit altura. Troca de óleo e fios. Agora óleo do câmbio. E a branca, moçada. O cliente autorizou trocar esse retentor lateral aqui, ó. Estava bastante vazando, ó. Ele falou, troca esse retentor lateral pra mim aí. Vamos trocar ele, moçada. Já tá aqui no chão, ó. Esse aqui é o famoso grandão que a gente chama. E ali na Hilux Flex. Já que é um vídeo triplo de Hilux. Uma branca, uma preta e uma Flex. O Flex já está montando o tanque no lugar. Aí, moçada. Lavou o tanque. Colocou no lugar. Não é só trocar a boia, moçada. Não é só tirar uma boia e colocar outra. Olha aí. Só a cabecinha dele aqui aparecendo. Aqui, né, Flex Nek? Ó, como você tá feliz, moçada. Eu cheguei. Aí, ouviu? Você viu, moçada? Aí, você tá vendo, né. É isso aí. Opa! Quase que eu desvibei tudo aqui, moçada. Esse TV em Flex Nek tá leque. Então, moçada, vamos lá. Revisão. Vídeo triplo de Hilux. Com troca de óleo de câmbio automático. Finalizando, eu gosto de trocar o óleo de câmbio automático. Eu gosto. Dá uma diferença no carro. Se tem um dos serviços que mais dá diferença aqui no comportamento do veículo, troca de óleo de câmbio. Quando tá assim nesse estado, o cliente vai sair daqui. Ele vai falar, meu Deus, é outra caminhonete. É outra caminhonete. Beleza, moçada? Vamos lá, então. Serviços. Três serviços top gun. Tchau, tchau. 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 Protocolo Águia aplicado. Vocês viram aí a limpeza do cárter, a pintura do cárter e agora o pós-protocolo águia. Toda aquela sujeira que estava aí, moçada, foi removida. Eu não me canso, moçada, de mostrar a troca de óleo de câmbio automático. Que eu quero conscientizar os proprietários de veículos com câmbio automático. Façam a troca. Façam a troca. Olha o ímã, moçada. Vocês viram como estava todo contaminado, todo possuído, possesso de limalha? Pois então. Agora, ó. Limpinho. 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 Todo limpinho, moçada. Olha aí. Olha só, moçada. Que beleza. Olha a diferença. E eu ouço gente falando que não precisa tirar o cárter de fora, moçada. É brincadeira. Tem um Zeba, moçada, que eles são acima do normal, moçada. O tal do Zeba. Moçada, o tal do Zeba, ele vai além da compreensão humana. E ele fala, você sabe que o Zeba é todo impostado para falar. Faz caras e bocas. E geralmente todo Zeba é meio estrelinha. Eu já percebi, sabia? Todo Zeba, tem o Zeba cebozão, humildão, mas tem o Zeba estrelinha. Esse é o pior de todos. Esse é o pior de todos. E aí fala que você tira a carta de patrocoa de câmbio, moçada. O que é isso, gente? Quando a gente abastece com óleo novo, o óleo novo entra em contato ali com aquele cárter, a partir dali, só óleo novo entra no circuito do câmbio. Só óleo novo. As pessoas perguntam, né? Então, mas não contamina, não contamina. Ele empurra. Ele está ali, óleo novo abastecido, ele entra no circuito, vai empurrando o óleo velho lá no retorno. A gente tira, como eu já expliquei várias vezes, a gente tira no retorno do câmbio. Passa pelo radiador de óleo, quando está retornando para o câmbio, aí tira esse óleo totalmente queimado ali, moçada. Vocês viram aí, que a gente mostra para vocês. No final está 100% trocado. Beleza? Então, moçada. Hilux com 179 mil, 180 mil quilômetros. Tudo indica que era original esse óleo do câmbio aí, dentro do veículo. Dentro do veículo, ele era original de fábrica ainda. Portanto, primeira troca, que tudo indica. Beleza, moçada? Serviço Top Gun. Hilux preta. Serviço de erguer a suspensão. Pronto. Revisão light pronta. Olha aí, moçada. O calço montado aqui, instalado certinho. Protocolo águia, nosso calço. Ele é branco, mas a gente pita de preto, para ficar discreto. O cliente ficou satisfeito demais com o resultado. Aumentou, moçada. Isso aqui, uns 5 centímetros, mais ou menos, eu diria. Claro, eu não medi antes. Eu falo isso por experiência, né? Do outro lado aqui também. Olha, essa caminete tem esses frisos na dianteira. Está vendo? Esse adorno cromado. Fica bonito, né? Desse lado aqui também. Montado. Pronto. Calço. Discreto. Fizemos revisão light nela. Estou conferindo ali. Olha lá a etiqueta do óleo lá. Muito bem. Vamos ver embaixo agora, moçada. Olha aqui embaixo. Foi trocado o óleo do câmbio, moçada. De aqui para lá. Vejam só. Onde a gente trabalhou, você vê a diferença. Olha só o cárter pintado, parafusos, higienizados. Olha aí, moçada. Olha os parafusos, moçada. Higienizados. Está vendo? O cárter foi pintado. Graxa azul. Como tem que ser. Graxa azul. Protocolo Águia. Existe a graxa azul. Pode ver graxa azul em todos os pontos de engraxar. Certo? Então está pronto, moçada. Netão, você não mostrou o óleo novo. Mas está o óleo novo, moçada. Está o óleo novo. E no nível. E o cliente vai sentir a diferença. Beleza? Então é isso aí, moçada. Hilux. Vídeo triplo de Hilux. A Flex já saiu. Já terminou o vídeo da Flex. Já terminou o da Flex. Trocou a boia. Já trocou o retentor da... Trocou o retentor da... Daquela branca. E essa aqui acabou de acabar. Kit altura. Limpeza do... É... Teve visão light. E... Kit altura instalado. Combinado, moçada. É isso aí. Gostaram desse vídeo? Gostou do nosso protocolo de trabalho? Pense em se inscrever no nosso canal. E se inscreve no nosso canal. Dá uma força para a galera aí. E para fortalecer a nossa amizade. Você compartilha. Compartilha que teve muita gente aí. Que conheceu a gente por compartilhamento em canal de... Em grupo de WhatsApp. Manda o nosso canal para o grupo de WhatsApp aí. Beleza, moçada? Então é isso aí. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho